Mas nada, nada, me faz sofrer Quando estou estendido em tuas mãos Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido neste mundo qual Vem me fazer sorrir Eu espero a tua remissão Não demore com a tua decisão Me confesso feliz em tuas mãos Veja bem, veja bem O amor vai vir Não pode assim querer faltar Arrotei pra dinheiro Pra poder me libertar E vem E estarei Esperando a você Venha sempre na proteção Só que o teu sentimento O tempo não vale a dimensão E vem Ah, ah, me faz sofrer Quando estou estendido em tuas mãos Não consigo medir a dimensão